Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Alice Eucote. Hoje eu quero mostrar para você como fazer um tie-dye numa enxarpe de seda. Então, vamos lá para a técnica de hoje? Hoje eu vou usar um lenço de seda Pongier 5, corante próprio para seda, barbante e tesoura. Esse lenço tem 50 centímetros de largura por um metro e meio de comprimento. Então, primeiro eu vou dobrar no meio, só para marcar aqui o meio. Aí eu vou abrir de novo, vou pegar uma das pontas, e vou dobrar aqui, como se fosse aquela dobra do aviãozinho. Vou pegar as duas pontas e dobrar aqui, no meio. Já tem algumas marcas de dobras, porque eu usei o ferro de passar para dobrar, para facilitar. Aí eu vou dobrar mais uma vez. Ainda continua no formato de aviãozinho. e agora eu vou dobrar no meio. Eu risquei o tecido. Fiz esse desenho com o zigue-zague. E agora eu vou seguir essas linhas para amarrar todo o tecido. Então, eu vou começar aqui pela pontinha. Eu vou puxando o tecido, seguindo a linha. Eu acho que aqui está muito pequenininho, não vai dar para você enxergar. Deixa eu pegar aqui um maior. Então, pegar a pontinha aqui e vou puxando. aí, eu vou amarrar com o barbante. Vou dar algumas voltas. E vou amarrar bem firme. E aí, eu vou fazendo isso com todos os outros riscos. Vou franzindo, seguindo a linha. E depois eu amarro com o barbante. E aí, eu vou fazer isso com o barbante. Pronto. Do tingimento. Ficou parecendo um caixinho de uva. Hoje eu vou usar tinta de várias cores. Então, primeiro eu vou te mostrar como preparar a tinta. Eu vou fazer um azul turquesa. É só um pouquinho mesmo. Isso aqui é uma colher de café. Peguei só nem a metade da colher. Vou colocar aqui no potinho. Um pouquinho de água. Como essa tinta é para seda, então, eu preciso de um pouquinho de vinagre. E um pinguinho de detergente. O detergente é para a tinta espalhar melhor no tecido. Aí, é só misturar e tá pronto. Se você quiser uma cor mais clara, é só colocar mais água. E se você quiser mais escura, então, coloca menos água. Agora, eu vou começar a passar as cores. Mas, primeiro, eu vou dar uma borrifada de água aqui no tecido. Para a tinta espalhar melhor. Eu vou passar a tinta com o pincel mesmo. E hoje, eu vou usar várias cores. Não sei se eu vou usar todas essas cores que eu fiz. Mas, eu quero que fique bem colorido. E eu vou passando a tinta no tecido todo. Agora, eu vou virar e vou pintar mais ou menos com as mesmas cores desse lado. Então, aqui, eu usei o rosa. Então, vou passar o rosa. E o lilás. Eu passei o verde e o azul turquês. E o azul turquês. Bom, eu já terminei de pintar. Não sei como vai ser o resultado. Pintei a minha mão também, porque eu esqueci de usar luva. Então, agora, eu vou levar para vaporizar. Então, nessa panela, eu perdi a água. Vou colocar essa peça. Tigelinha. Vou colocar meu tecido aqui em cima da tigela. Tampar e esperar 30 minutos. Trinta minutos depois, eu vou desligar o fogo. E agora, eu vou tirar daqui para enxaguar. Agora, eu vou enxaguar para tirar o excesso do corante. Já enxaguei. Então, agora, eu vou desamarrar para a gente ver como que ficou. E aí E aí Pronto, agora vamos ver se deu certo. Não vou ter que secar primeiro para poder ver melhor, mas já dá para ver que tem alguma coisa aqui parecida com uma meia mandala. Então vou lá secar e daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado final. Agora olha só como ficou o lenço. Uma meia mandala. Se você quiser fazer uma mandala inteira é só pegar um tecido quadrado, dobrar no meio e o resto é a mesma coisa que eu ensinei aqui nesse vídeo. Mas também se você quiser assistir um outro vídeo com uma mandala inteira, aí eu já tenho um outro vídeo aqui no meu canal. Eu vou deixar o link nas descrições desse vídeo. E se você quiser dar uma olhada lá, ok? Bom, espero que você tenha gostado dessa técnica, gostado desse lenço. E se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!